De acordo com a Defesa Civil, foram 40 milímetros de chuva no fim da tarde e início da noite desta quinta-feira em alguns pontos da cidade. Quantidade suficiente para deixar estragos. O vídeo de uma câmera de segurança registrou uma mulher caminhando numa rua alagada, ao lado do muro do Colégio Estadual José Ludovico de Almeida. Era por volta de 6h45 da noite. Em poucos segundos ela retorna e o muro desaba. A água entra com muita força a escola adentro. O volume foi tão grande que o muro do outro lado do colégio também acabou cedendo. Ontem aqui o trem foi feio, viu? Olha a situação que está aí, ó. Colégio aí e tal, agora a coisa aqui pegou, viu? Se não tiver aí uma autoridade firma aí para poder ajudar nós aí na reconstrução disso aí, vai ser ruim para a gente, né? O Moacir mora na região e ficou assustado com o tamanho da destruição. Todo ano a mesma coisa, a água está subindo metros do outro lado de cima. Essa catástrofe aqui de baixo é em decorrência do muro que caiu lá em cima e a água veio, a avalanche veio e aconteceu essa catástrofe toda aí. É um perigo para todo mundo, para morador, para aluno, para todo mundo que mora aqui na região. Não tenha dúvida, eu tenho outras imagens também, porque minha casa tem as câmeras de segurança. Vocês precisam de ver as imagens que eu já até passei para alguns vereadores para tentar nos ajudar das crianças saindo da escola. Até fiz uma matéria dizendo que os alunos não têm outro recurso para sair a não ser nadando, porque a água sobe muito. A enxurrada foi arrastando tudo, até um vaso sanitário foi levado pela correnteza. Canos de PVC e ferragens ficaram retorcidos e o solo do pátio do colégio completamente encharcado. A água estava tão forte que levou pedaços do muro para o outro lado da rua e a enxurrada invadiu casas, deixando um rastro de destruição. Uma das moradias mais afetadas foi essa, ao lado da erosão que fica em frente ao ponto em que o muro se rompeu. A gente conseguiu entrar aqui juntamente com a defesa civil e os moradores da residência, que é a residência mais afetada. Desse lado aqui, ó, é o lado da erosão. A gente percebe que o muro está bem rachado, há perigo de desabato, andando com cuidado aqui, porque está escorregando, tem muita lama. E a gente percebe que tudo que tinha lá dentro da casa, a água veio trazendo aqui para o quintal. Tem muita lama, muita sujeira. A água foi tão forte que conseguiu arrastar um sofá. Veja só a altura da enxurrada. Nessa marca aí no muro, a gente percebe que a água veio lavando tudo e trazendo até pedaços de construção, restos de construção da escola. O corpo de bombeiro pediu para toda a família que estava aqui sair de imediato para não permanecer na casa, porque devido ao rompimento aerosótico que tem aqui do lado, já está um metro, já quase abaixo da casa. Assim como rompeu na rua, já está um metro e meio abaixo. Tem um perigo enorme aqui. Tem um perigo enorme da casa cair. E quem estiver dentro, simplesmente pode vir a falecer ou sofrer graves ferimentos. Dentro da casa, a imagem é impressionante. A lama tomou conta de tudo. A água danificou todos os móveis. Sofá, cama, geladeira, armário. Tudo se perdeu com a enxurrada. A dona Lucilene é a moradora daqui e ela estava em casa na hora da chuva. Nós estávamos tudo lá dentro e quando viu o barulho, aí a gente abriu a porta e a enxurrada já veio entrando. Aí nós já saímos correndo. Fiquei muito desesperada, os meninos também, todo mundo desesperado. A senhora sente medo dessa situação? O muro está ao lado da erosão, está ameaçando o desabar. Sinto, eu sinto medo. E até eu estou procurando casa, eu não acho casa para alugar, para sair daí até que a chuva veio. A Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, CMTT, sinalizou e até interditou parte da rua Cruzeiro do Sul. Mesmo assim, motoristas se arriscaram ao passar pelo local. Até o condutor de um ônibus resolveu arriscar. E para piorar a situação, uma erosão enorme levou parte desse muro. Olhando mais de perto, dá para ver os grandes pedaços de concreto que caíram no buracão. A cada chuva, a erosão aumenta ainda mais. O perigo é tanto que já ameaça a casa ao lado. O muro já está no limite do buraco e pode cair a qualquer momento. A Defesa Civil de Anápolis vistoriou os imóveis nesta sexta-feira pela manhã. A casa da dona Lucilene foi interditada temporariamente pelo risco de desabamento. Aqui inicialmente a gente tem uma intervenção pela Secretaria de Obras, também pela fiscalização de trânsito que já está aqui fazendo toda a parte de sinalização e também todo o acolhimento à família e às famílias que foram afetadas. Então a gente faz essa integração para que a gente volte o quanto antes ao período de normalidade. Mas a gente tenta realmente ter ações preventivas, mas aqui no caso já é uma ação de resposta. Ou seja, a gente fazendo com que volte a normalidade para a vida das pessoas aqui ou para quem passa aqui no local também. Quem mora aqui perto está com medo das próximas chuvas, já que a água que desce da parte alta da região central vem com muita força para a parte mais baixa. Principalmente dessa rua para cá, desce bastante água. Ali também no colégio, ali na rua do colégio, alaga, que carro não passa. A Defesa Civil dá algumas orientações em casos de ruas alagadas e quando a enxurrada invade residências. Você viu uma situação de risco ali? Tente procurar um local mais seguro, principalmente áreas alagadas. Não tente passar nem de carro, nem a pé, como a gente viu nesse caso da moça tentando passar na calçada em uma área totalmente alagada, para a pessoa não se colocar em risco. E a gente orienta também que os canais da prefeitura estão abertos para que a gente possa ter algum tipo de intervenção para mitigar, minimizar esses riscos que trazem esse período chuvoso que a gente já está.